Olá meninas, tudo bem? Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês um carro que é um sonho. E hoje nós estamos aqui para conhecer quem é a nossa quarta felizarda, vencedora da promoção, final de semana com o carro dos sonhos. Mas eu vou fazer um mistério, sabe por quê? Eu quero que você veja o vídeo que ela nos enviou. Eu acompanho a revista Baibona com suas receitinhas, suas viagens e me interessei muito pelo canal Mulheres ao Volante. Eu gostaria de ser a escolhida porque eu tenho a firme intenção de pedir um Volvo desse para o meu maridinho. Eu sou apaixonada pelo Volvo. Demais o vídeo da Edenir, né? Mas agora vamos conhecê-la. Por favor Edenir, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo direitinho. E aí, me conte, você é uma pessoa que gosta normalmente de carro? Dirijo dos meus 12 anos de idade. Tudo isso? Tudo isso. Mas onde você dirigia aos 12 anos de idade? Fusquinha. Você está brincando? Da minha mãe. Da sua mãe. Agora, qual o seu carro atual? Meu carro atual é uma Land Rover. Você gosta do carro, provavelmente? Gosto muito. E agora, você está preparada para então testar essa máquina aqui para a gente? Estou preparada, com muita vontade. Estou apaixonada por ele. Mas eu vou precisar agora de um favor muito grande seu. Porque as nossas leitoras, elas querem saber como que essa máquina é, como essa máquina funciona e se ela serve ou não serve para uma mulher de classe como você. Ah, serve. Eu preciso que você seja os olhos das nossas leitoras. Porque você vai precisar dar uma olhada no desempenho do carro. Você pretende viajar, ficar em São Paulo? Não. Pretendo viajar, vou para o litoral norte, com essa coisa linda. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Então, precisa que você veja o desempenho na estrada, como é o consumo, o espaço interno, se porta-mala, atende a necessidade. Vamos lá, então? Vamos lá. Vou te entregar, então, agora a chave dos sonhos. Aceita o desafio. Perfeito. Por favor. Muito obrigada. Vamos ver. Nós estamos aqui testando o Volvo. Estamos indo no sentido Juqueí. O sol forte agora. O carro é muito leve, muito fácil. A mulherada vai se apaixonar. Agora estamos voltando para a Praia da Baleia. Não tem um barulhinho aqui dentro. Amigas leitoras da revista By Monaco. Quero deixar registrado aqui para vocês que realmente é o carro dos nossos sonhos. Olá, Adê. Seja muito bem-vinda a Concessionária Grande Estádio da Volvo. Muito obrigada. Me conte tudo do seu final de semana dos sonhos. O final de semana foi top. É. Com o carro dos meus sonhos, o final de semana dos meus sonhos. Primeiro, me fala do desenho do carro. Sobre o designer do carro, não tenho nada a comentar. É maravilhoso. Toda linha aqui. Lindíssimo. Lindíssimo. É requintado, não é? É muito requintado. Eu também gosto demais de todo esse desenho. Os detalhes do farol, da lanterna. Ele é um carro clean. Nós retiramos ele. Eu fui para o litoral norte. Pela imigrantes. É. Pegamos o trânsito mais ou menos. Foi ruim ficar no carro todo o tempo? Não. Não foi cansativo. Ele foi super bem. O desempenho dele é muito bom. E voltamos pela Rio Santos, pela Mogi Bertioga. Pegou bastante serra e curvas, hein? Bastante serra e curvas. Mas ele veio que nem uma pluma. Ele é um carro grande, com muitos recursos, mas ao mesmo tempo ele é compacto, tá? Ele é fácil para a mulher. Para você estacionar, para você sair, para você entrar, sabe? É muito bom. Ele te avisa de tudo. Ele tem todos os requisitos para te ajudar. Como é o espaço do porta-mala para você? Cabe bastante coisa e também mais um recurso dele maravilhoso. Outro. Se você tiver com as mãos todas ocupadas e não puder abrir o porta-mala, ele tem um sensor embaixo que é só você passar o pé assim, ele abre. É maravilhoso. Dei só que agora, infelizmente, chegou a hora triste. Você me entrega a chave do carro. E você lembra que vocês que se inscreveram, vocês estavam participando a ganhar uma linda cafeteira no Expresso. Eu te entrego a cafeteira. Muito bom. E eu fico com a chave por enquanto. Não foi um bom negócio. Obrigado, Dei. Obrigada, eu amei. E agora eu gostaria de fazer os nossos agradecimentos. A Volvo por ter cedido uma XC60 T8 incrível para que a Ednir pudesse ter o final de semana com o seu carro dos sonhos. E a construcionária, grande cidade, por também ter nos cedido o espaço. E outro agradecimento à Vila Velha Corretora de Seguros, que está sempre junto conosco em todos os nossos projetos. Obrigado, hein? Tchau. Vila Velha Corretora de Seguros